E aí eu não sei eu falei deixa eu fazer um negócio e cadê e vai com um verdadeiro Superfighter faz E aí E aí E aí Você não fez isso nossa desgraça não seu capeta Oxe eu nem sabia que eu tinha skin dessa arma olha aqui Tá com um pvp? Caralho... hã? Tá né Não vou morrer Tá bom eu tô perto do barco vocês sabem onde fica Oh será o liberator? Grandão gigante Ah esse aí mesmo Sabe muito Tu é esse que sabe qual que é o barco Ele sabe muito velho O liberator é esse mesmo E aí bota Caralho bora lá bora Agora se ele falasse o fechadeiro eu não ia saber Ah velho eu não vou me matar de novo não Eu tô indo pro liberator Ué cê tá onde? Não se mate Tô no farol aqui conhece Tamo a vida toda pela frente Farol? Onde tá o farol? Do lado do liberator Eu acho que... Não Tô aqui ainda Rasga essa camisa aí que eu tô sangrando Ixi E eu com isso? E eu com isso? E eu com isso? E eu com isso? Dá a camisa cara eu vou morrer Eu não sei onde tá a camisa Meu Deus do céu esse que eu tô com 10 de vida velho Eu vou te matar junto Hum Não calma aí cara Eu vou te matar meu Vai morrer Bota aqui meu Nossa Filha da puta Ah não sei o que Olha só o tanto de item Eu nasci aqui do lado Olha lá olha esse cara Olha lá olha lá O cara voando Eu tô morrendo Tá sangrando? Sim Sim Um idiota me jantou com um rostão Mate vai explodir Ih eu não nasci lá Não entendo ainda não E aí e aí Especto E aí parceiro Tá sumido hein? Eu tô velho Aplodido Ixi Sumido 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 É né É Não sei se vai dar pra subir certo Você vai você dentro do avião e você morre? Quê? Você vai você dentro do avião e você morre? Claro dentro Ah tá AAAAAAAI Meu Deus Eu não lembrava desse jogo e ouviu A granada lá se prepara hein Tô pronto Tô preparado pra roubar o loot de você Se o S for um pouquinho pra frente ele vai levar bala Ah Ah LP E dá engineering pra mim Alguma coisa Nunca Aí já é o mais que a gente é uma gazυete Que que é esse aqui? Era ele Meu Deus do céu Tô pegando esse seu mapa Muito obrigando повтор doit éescai że優 Eu peguei a monestone, eu acho que eu peguei a mochila que você tinha roubado de mim antes. John, parece que você chegou no negócio e falou no gigante. Ah não, é Anastasia. E como se escreve isso? Ah, foi, 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 foi. Eu não vi porque eu tava na Hort Tab, agora tem uma pedrinha vermelha lá mais, e o que que escreve aqui? Aí você tem que colocar um Horde Beacon aí. Ah, verdade mesmo. E acontece o que? Um Horde Beacon, acontece uma Horda. Uma é tipo uma Horda Especial. Tchau. Tchau.